Oi, pra você que está do outro lado de lá da câmera, hoje eu vou fazer uma receita super gostosa, super saudável, vegan, como quase toda receita que eu faço. Mas essa receita vocês vão amar. Se chama Gaspacio Andaluz, é uma receita típica da Espanha e essa receita que eu vou dar pra vocês também é a receita tradicional que eles fazem na Espanha. E vou prender meu cabelo, vou lavar as mãos e volto já já pra mostrar os ingredientes pra vocês, tá bom? Já tô pronta pra trabalhar. E, bom, nós vamos usar um quilo de tomates, um pepino, meio pimentão verde, um pedacinho de pão amanhecido, alho a gosto, sal a gosto, vinagre e azeite de oliva. Agora eu vou cortar tudo, preparar tudo, porque é muito, muito fácil essa receita de fazer. É só picar tudo, colocar no liquidificador, passar pela peneira, deixar umas duas horas na geladeira ou a noite toda, pra comer no dia seguinte e é só. Mas eu vou fazer pra vocês verem. Eu tenho que me abaixar assim, senão vocês não me enxergam. Eu já piquei tudo, os tomates, o pepino, o pimentão verde, piquei grosseiramente mesmo, porque como essa é uma sopa, eu vou colocar tudo no liquidificador e bater. Então, não faz diferença. Só essa parte aqui, que é um pouquinho de pepino e cebolinha verde, que eu pico bem miudinho, só pra enfeitar o prato no final. Então, vamos começar. Eu coloco esse pouquinho de pão com água, assim, e deixo ele amolecendo na água. Depois, eu coloco primeiro o alho dentro do liquidificador e os tomates. Depois vai o pepino e os pimentões. Por exemplo, agora não tá cabendo tudo, não tem importância. A gente bate um pouco, depois cabe o resto. Então, eu já vou começar a bater. Vamos ligar. E aí 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 O que é o que é o que é? Vamos lá. Pronto, agora já bateu bem. É importante bater bem para não ficar nenhum pedacinho. Agora a gente passa por uma peneira não muito fina. Ok. E normalmente essa sopa fica a noite toda na geladeira para comer no dia seguinte. Ou então duas horas, no mínimo duas horas na geladeira. Mas essa é a parte mais difícil. Quem é que aguenta esperar duas horas? Eu não aguento. A hora que fica pronta eu já quero comer. Mas colocando na geladeira ela fica mais gostosa. Pronto, olha. Passando bem pela peneira, no final ficam só as sementinhas do tomate e a casquinha do pimentão. De resto vai tudo embora. Pronto, fica assim. Essa é a consistência da sopa. E depois de duas horas na geladeira ela fica mais saborosa. Aí você coloca no prato. Assim. Enfeita com um pouquinho de pepino picadinho. Assim. Um pouquinho de cebolinha. Pra dar gostinho. E um fiozinho de azeite. Uma colher. E pronto. Essa é a sopa gaspacho tradicional, receita espanhola. E eu na verdade mudo a receita. Em vez de colocar vinagre eu prefiro colocar limão. Mas se você quer fazer a receita tradicional mesmo, você faz com vinagre. E em vez de colocar pão branco como eu coloquei hoje, eu coloco normalmente o pão integral que eu acho mais saudável. E fica assim. Uma delícia. Muito, muito, muito bom, gente. Vocês têm que provar. Tem que provar. Outra opção pra você servir essa sopa seria colocar assim, em potinhos individuais, como esse de plástico que eu coloquei aqui. E eu agora enfeitei com broto de alfafa, mas você pode enfeitar com o que você quiser. Um talinho de salsão ou uma folhinha de hortelã ou um pouquinho de algum legume picadinho e vai ficar muito, muito gostosa. Você pode servir numa festinha, num aniversário, num churrasco. Imagine você chegando com uma bandeja cheia desses copinhos pra cada um pegar um. Isso aqui vai assim, sumir no meio do pessoal. Todo mundo vai amar, todo mundo vai gostar e vai querer mais. Eu sei que agora no Brasil é inverno, que você talvez tenha que esperar um pouquinho pra aproveitar a receita dessa sopa. Se você gostou dessa receita, gostou desse vídeo, dê um like pra mim, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no Facebook e deixe um comentário aqui embaixo se você gostou da receita, se deu tudo certo, tá bom? Então, um beijo enorme de Zurique pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!